Chega mais o Capitão América! Vamos mostrar pra essa galera como é que se dança o Buribai! Não, Capitão, isso é uma dança do Buribai? Menina linda, ah, ah! Nesse ride amor, fomei meu, vou te conquistar E na dança do Buribai a gente vai se amarrar Assim! O Buribai vai dar! Hã? O Buribai vai dar! Ah! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Se joga! Ó, 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 como é melhor fazer o samba e som maior! Ó, ó, como é melhor fazer o samba e som maior! Bombonhê, 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 lê-dê-dão-dão, bombonhê, bombonhê, bombonhê! Jardim Brasil, na área! Receba, receba, receba o bambamê, receba, receba o bambamê, receba, receba o bambamê, receba, receba o bambamê, 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 receba o bambam A galera se age que faz Todo mundo tá no clima, tá Parado não pode ficar Entra na roda, tem que rebolhar Se você quer, tome, quer, quer, tome Tome, chão, 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 chão Tome, chão, 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 chão Tome, chão, chão, chão Tome, chão, chão O que é colher desse suíno e fluir no Bragadá? Olha a risa tá pegando o povo lá no som do Bragadá O que é colher desse suíno e fluir no Bragadá?